Olá meninos e meninas, olá meninos e meninas, deixa eu baixar essa câmera aqui pra que vocês consigam ver aí de forma correta onde eu estou, gente Saindo da Dom Pedro e acessando aqui sentido Jarinu, Jarinu, Campo Limpo Paulista, aí vou passar em Jordanésia É Jordanésia é modo de dizer, viu gente, pra ir ali em Cajamar Bebês, mudou o centro de distribuição que o pessoal descarregava, antes a gente descarregava em Jordanésia Que eu até filmei pra vocês que tinha que parar lá fora no recuo, pra depois a gente conseguir entrar pro cliente, né Gente, só um minuto que eu vou ter que tirar da cabeça, não vai dar pra continuar com ela na cabeça Apesar que eu não estou com ela na mão, então não há problema É assim, meus amores, vocês estão vendo que tem PRF aqui, né, fazendo a geral nos carros Então, referente a câmera na cabeça, não tem problema, mas a gente fica meio receoso, né, das câmeras na cabeça Mas, mesmo assim, vocês viram que eu cumprimentei eles de forma, né, respeitosa Porque eu estou aqui fazendo o meu trabalho e eles estão fazendo o trabalho deles Mas, mesmo assim, a gente tem, assim, a educação de respeitar porque eu sempre tirei o chapéu pro trabalho deles E não muda, sempre vou tirar Então, vamos lá Mudou o centro de distribuição, não é mais em Jordanésia, agora é em Cajamar 2 Eu não sei se nos meus primeiros vídeos com carreta, se eu filmei Cajamar 2, eu acho que não Mas, eu vou tentar fazer esse registro pra vocês hoje Se eu for ver que o vídeo vai ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas vezes pra não ficar tão longo, gente Porque eu ainda estou aqui em Jarinu, não, aqui é Atibaia Eu estou em Atibaia pra ir pra Jarinu, então vocês sabem que é um trecho, né Deixa eu arrumar essa câmera, deixar ela bem arrumadinha pra vocês Pra não ter B, ó Quero deixar ela bem arrumadinha na cabeça pra ficar bem retinho Ah, cada vez que eu mexo piora, que ele aí não dá, né Ajuda aí Vamos ver se melhorou Tá melhor a visão? Tá melhor, né Porque eu quero pegar bem o lado do painel aqui Vou, aí Então, meus amores E aí, por esse motivo A gente agora tem que fazer um rolê Mas é um rolê quando chega ali em Jordanésia Chega em Jordanésia, tem que fazer o retorno como se fosse lá pra garagem Aí chega na Natura, tem que fazer o retorno como se fosse voltar pra Jordanésia Pra poder ir pro cliente Porque fica do lado ali da distribuidora da Natura Eu não sei se, é claro que, né Muitos aí não vai conhecer Mas Hoje vocês vão ver um pouquinho se a câmera não descarregar, né Eu dependo da câmera Só por Deus E dependo do trânsito estar livre pra não demorar muito Na frente estão as lombadas O moço fazendo o ar de cabaio Que vocês viram? Aqui Tem que passar devagar Não tem jeito O pessoal quer passar correndo Mas não adianta Tem que ser devagar O pessoal tá me ligando E eu não posso atender agora Porque eu estou gravando vídeo, gente Mas que coisa Já é a segunda vez que esse número estranho me liga Olha só Os apressadinhos que faz Faz tudo errado Passa pela faixa que não é pra passar Complicado, hein Aqui é 60 km por hora Mas não tem radar, tá Pelo menos alguns trechos aqui não tem radar Também não tem muita lombada É pouca lombada o trecho aqui A fábrica da Cofrio Confrio 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 Fábrica da Confrio Sabesp aqui A minha direita Isso aqui é tudo Atibaia Divisa pra Jarinu Trecho é longo Até o cliente Daqui pro cliente é longo Tava ouvindo Vanessa da Mata Gosto das músicas delas A novidade, gente É que agora vai ter carregamento de sábado Algumas semanas Não é que não tem carregamento de sábado Alguns CD não tinha carregamento de sábado E alguns finais de semana Seria folga da gente no local, né Que o caminhão está Claro que não é uma folga Porque dentro do caminhão não é folga Não é considerado por lei como folga Mas eles faziam com que nós ficássemos lá No lugar onde o caminhão estava Claro que isso não é só caminhão Ônibus também acontece isso Folga no ônibus, né No alojamento E aí O Mercado Livre decidiu a começar a carregar no sábado Eu mesmo ia ficar parada lá em contagem Eu não ia vir Porque o caminhão tem carregamento de terça pra quarta Então eu ia ficar lá Porém Como começou as cargas agora Eu subi Aí eu vou deixar o veículo na garagem pra revisão Pra eles fazerem a revisão da Scania Tudo que tiver pra fazer no carro E segunda-feira o Henrique Que é o responsável pelo veículo Pega o veículo Pra poder descer Pra contagem Ou segundo ou terça Eu não sei onde é que ele vai Ele vai descer pra contagem Pra poder carregar lá Subindo pra me entregar Pra mim fazer Curitiba Porque essa semana que vem É Curitiba É o meu destino É lombada que não acaba mais Viu gente Tem Acho que tem umas oito lombadas Ao total Aqui na Na rodovia A placa está dizendo ali Acesso ao bairro Isso que o cara fez Foi errado Porque não pode entrar Na faixa contínua E era sobre isso mesmo Que eu ia falar A faixa ali estava dizendo Que pra acessar os bairros Tem o retorno A dois mil quilômetros Então lá na frente Tem um retorno Que você consegue Acesso aos bairros Mas Tem aquele negócio De Ah Eu não vou lá na frente não Eu vou entrar aqui mesmo Não vai dar nada não E esse não vai dar nada não É que complica Toda a vida do ser humano Pega um ponto cego Vem uma moto Vem um bichinho Acontece inúmeras coisas E aí O que vai acontecer Pois é É bem isso mesmo Que vocês imaginarem Leia Já rodei É mil cento e vinte e quatro quilômetros Mil cento e vinte e quatro quilômetros É quilômetros É quilômetros Que só Você tá doido Pessoal Aqui tem a banquinha do rapaz Que vende verduras Frutas Inúmeras coisas É Bem legal A banquinha que eles tem aqui Aqui sentido Campo limpo Tem um pessoal Que tem umas banquinhas de fruta Nossa Cada uma melhor que a outra A banquinha que eles tem 현 Ai, 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 ai Ai, 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 ai A expectation Oi, ai, 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 ai Vocês conseguirem entender O porquê que eu joguei pra esquerda O pessoal entrou na rodovia E continuou andando como se estivesse Passeando Dentro da cidade Rodovia não é pra você andar Em baixa velocidade Até porque baixa velocidade demais Guarda pode multar Se não tiver com nenhum problema No veículo Hoje eu encontrei um colega Da Tombine A gente tava Fui tomar banho Na rede Dom Pedro E ali depois de Três Corações Vindo pra São Paulo E aí eu encontrei o colega Em frente ao Graal Nossa, eu esqueci o nome do Graal agora Esqueci o nome do Graal, caramba Esqueci mesmo Em frente ao Graal tem um posto Da Dom Pedro E aí eu encontrei um colega Ele é da Tombine Ele é da Tombine motorista também E a gente ficou conversando um pouquinho Então eu quero deixar aqui Minhas saudações a ele E obrigado aí pela consideração De vir falar comigo Porque tem gente que não vem Me vê, mas não vem falar comigo Sendo que pode ver, hein gente Eu não sou um bicho não, viu? Nem sou metida não Pelo contrário Vem falar comigo A gente vai conversar Vai brincar Tudo normal E aí a gente ficou prosinhando um pouquinho Depois ele foi pegar o carro dele Eu fui pegar o meu Ele falou que vai pra Caruaru Que ele mora em Caruaru Aquele beijo pra todo mundo aí de Caruaru Ele mora longe, hein gente Logo ali em Caruaru E aí eu quero deixar minhas saudações pra ele E aquele beijo pra todo mundo da cidade de Caruaru E pra todos os meus inscritos É claro, né? Se eu deixar beijo pra cidade E não deixar pros meus inscritos Aí deu ruim Para todos de A a Z Pra não esquecer de ninguém, hein? Gente, eu amo essa água com gás da Minalba É muito gostosa A fonte é de Campos do Jordão E a água é gostosa Tô tomando muita dessa água da Minalba Um banho de chuva Será que vai dar uns 30 minutos até lá? Eita! Pensou? Eu acho que dá, viu gente? Eu acho que dá 30 minutos de vídeo brincando De 30 minutos pra mais Da saída do Dom Pedro Até lá em Cajamar Com todo o retorno que eu tenho que fazer Dá sim Brincando Ai meu Deus, que dor no corpo Gente do céu Você tá doida Esse negócio de correr Tá osso A saúde agradece Mas o corpo fica quebrado, né? Vamos lá em Cajamar Quando vê terra assim, gente É que tá tendo deslizamento de terra Pior que é isso mesmo, deslizamento de terra Muita chuva Acaba acontecendo Pessoal, anda pessoal Que eu vou precisar jogar pra esquerda Porque está acabando a faixa Vocês ficam aí panguando Aí dá ruim Bora, bora, bora Final da faixa adicional A gente joga aqui pra esquerda de novo Essas faixas adicionais ajudam demais, gente Demais Eu acho que ali pro lado da linha Que eu tava fazendo de Feira de Santana Merecia, de verdade que merecia Essas faixas adicionais Na 116, ali na 153 E na 256 Não, na 256 até que tem, né 153 também Eu acho que é mais na 116 que precisa Pelo que eu tô vendo Vai ficar muito longo o vídeo, gente Então quando chegar num certo trecho Eu vou tá interrompendo o vídeo, né Me despedindo de vocês E logo em seguida eu começo um outro vídeo Pra que a gente consiga aí mostrar A chegada no cliente, tá? Lembrando que não é tudo que eu posso mostrar Eu não posso subir até lá Na bipagem gravando Gente, não posso de jeito nenhum Se eu subir Dá problema pra mim Então é claro Eu vou fazer a entrada lá Mas somente o percurso Chegando Quando for quase lá em cima Eu encerro o vídeo Porque eu não posso mostrar É como eu falo pro pessoal Eu não vou pra rodoviária Que pode ser mostrado Entre aspas Né, tem rodoviário Tietê mesmo Não pode ser filmado A não ser com autorização deles Então nem toda rodoviária Pode ser mostrado Mas Eu vou pra uma empresa privada Então por esse motivo Eu não gravo o que não pode Não pode, não pode, né A gente tem que respeitar As regras do local Ali em cima, gente Só tem mansão, hein Só mansão Cê tá doido Cada uma mais linda Que a outra Ai, tem umas lombadinhas Que são chatas Chatas, chatas, chatas Meu Deus do céu Cê tá doido Faixa adicional novamente Livrando aí os colegas aí Que tá no carro pequeno Agradece Tchau 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 Nossa, gente Por um minuto Aqui eu lezei Sabia Sabe onde você fica Lesada Foi eu Por um minuto Eu lezei Aqui, lezei Cê tá doido Vai chegando No final da viagem A gente vai ficando Meio cansado Sabe Nossa Cê tá entendendo Parece que o O psicológico Ele vai relaxando Porque você tá Chegando ao fim da viagem Então parece que o psicológico Ele vai começando A relaxar Sabe Aquela tensão Toda aquela Vai saindo E aí vai batendo Aquele cansaço Porque eu já percebi Quando eu entrego O caminhão na Maroni Que eu chego em casa Que eu tomo um banho Que eu brinco com meus gatos Gente Dez minutos eu tô na cama Acabou a Kelly Dormiu Capotou Não sei porquê Mas é o que acontece Eu relaxo De uma tal forma Que Nossa senhora Aí eu durmo Que é uma beleza Aí O que que tá acontecendo Quando eu não tô Cansada assim Quando eu não tô Psicológico cansado Tipo que eu passo Duas noites em casa A segunda noite Pra mim dormir Gente Tá sendo um sacrifício Tão grande Você não tá entendendo Não Eu não sei o porquê Viu Pra mim dormir Meu Deus do céu Só Deus Não tá sendo fácil Um banho de chuva Cachoeira Cachoeira Pegar sentido campo limpo Olha só, chegando a cidade de Jarinu E aí gente, é claro que a gente vai Tá mandando aquele beijo Pra todo mundo de Jarinu Encerrando o vídeo, né, pra que venha o próximo Porque já tô com 23 minutos de vídeo Não dá, não dá Eu quero fazer Todo o trajeto, eu não gosto de ficar cortando Eu gosto de fazer todo o trajeto pra vocês Fica muito longo Aí acabo tendo que encerrar o vídeo Não tem jeito não Mas olha só as estradonas da vida Tá bonito aqui, né Tá bonito, bonito, bonito se ver Bora, Biu Fiquem com essa visão linda Da chegada, da entrada Na cidade de Jarinu Bora, vem comigo Amo de paixão Excelente tarde, abençoada pelo papai do céu E aguardem a próxima parte do vídeo Viu, gente Mostrando mais um trecho aí Até a chegada do cliente Beijo no coração